Oh nós aqui de novo, classe nesse jogo, o sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Oh nós aqui de novo, classe nesse jogo Eu aceito o moleque do homem esponja, então presta atenção que eu entro na sua mente É papo muito louco, nunca foi de adolescente, cê tá ligado mano vai pro chão É papo de energia, miragem é o motor que faz combustão Você veio purificar, você treme, mas eu sou um purificador de gênero É isso que acontece, cê tem que interpretar o raciocínio avançado, cê não pode alcançar Cala a boca, você seu desacata, tu nunca foi água benta, na rua tu é só cachaça Então presta atenção que a sua ideia não é farta, infelizmente volta andando pra casa Cê não entende nem eu tô nessa ação, de olhando água benta, nas batalhas sou alta de maldição E é isso que acontece, eu vou ser mulher e quando eu rimo, vai chuva de fogo do céu Cala a boca, na moral, cê chapa de corote, infelizmente você não caminha ao norte Cê tá ligado mano, quem diria, você é o mar, só que no norte você não encontra a sua vida Uma mistura de espírito santo com capeta Vai DJ, MRG terminou, ele volta, vamos que vamos Cê fala de crença moleque, logo tu quer hip hop, minha crença na rua sempre vai ser o hip hop Então presta atenção que tu atua, é o hip hop que eu sempre vou aprender, é nessa rua Cê tá ligado mano, aqui é nesse instante, cê não entende nada de metamorfose ambulante Cê tá ligado no sustento, é metamorfose que eu sempre vou cumprir a qualquer momento Cê não entende, não é na base eu te humilho, a questão é que jornal nas batidas é andarilho E se você não entende eu vou dizer, nas batalhas eu sou um andarilho que não tem nada a perder E é isso que acontece, eu vou falar, eu fiz jogo na pista, não adianta você criticar Cê pode até tentar, mas não vai ser que parar, mas eu sei que que eu sou pra você mudar Cê é andarilho mano, logo tu vem moscar, todo lugar que cê cola, logo cê vai Perdi a rima nessa sintonia, cê tá ligado que eu sempre cresço, não todos os dias Cô cê falou que sua crença é um hip hop vacilão, nas batalhas, esse aqui é só um pastor ladrão Aí fica complicado, o que cê vai dizer, não adianta nessa base, cê se contra dizer É no hip hop moleque que eu me banho, eu sou o pastor jogando o pensamento contra o luar, o rebanho Cê tá me entendendo, pode vai, outra vez só que essa rima sempre veio pra cravar Cê tá no rebanho, não acredita, mas eu sou o lombo de alma branca, num beijo ver a maldita Isso que acontece, cê é um item de controvérsia, e não adianta nessa sempre conversa Tu é louco? Calma amigo! Marius maluco, só! Pega essa referência! Família, então é isso, cês ouviram, vocês se viram Marius maluco, só! Pela ordem, barulho para MRG! Barulho para Jornal! Jornal está na próxima!